O 7 de setembro, feriado da independência do Brasil, reuniu milhares de pessoas nas ruas em atos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. O maior deles, em apoio ao atual governo, aconteceu em Copacabana, na zona sul da cidade. Os apoiadores de Bolsonaro ocuparam seis quarteirões da praia de Copacabana, na zona sul. A concentração começou por volta das oito horas da manhã. Carros de som foram montados. Os organizadores do protesto e políticos se revezavam com palavras de ordem. Poucos usavam máscara de proteção. Entre os milhares de presentes estava o ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Ele chegou a ser preso e responde como operador do suposto esquema de rachadinhas, enquanto Flávio era deputado estadual no Rio. Queiroz foi tietado pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Ottoni de Paula, alvo de um inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal, esteve com Queiroz no ato. Ottoni de Paula voltou a ameaçar o ministro Alexandre de Moraes do STF. Nós queremos um STF forte, mas para isso temos que tirar os onze ministros de lá. Pouco depois das onze da manhã, uma motocicleta que saiu do Maracanã, na Zona Norte, chegou à praia de Copacabana. Não houve registro de confusão nem confrontos, mas um homem foi preso em flagrante com uma faca, um soco inglês e materiais utilizados para fabricar coctel molotov. Segundo o programa Copacabana Presente, os agentes realizaram uma abordagem após suspeitarem do homem, que estava com um grande volume na roupa. Com ele, também foi encontrada uma máscara de Salvador Dalí. O suspeito foi levado para a delegacia do bairro. Os manifestantes que apoiam o governo federal ocuparam a praia de Copacabana até o início da tarde, quando eles começaram a dispersão. O feriado de 7 de setembro aqui no Rio de Janeiro também teve manifestação contra o presidente da República. Os manifestantes se concentraram entre as ruas Uruguaiana e a Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, às oito e meia da manhã. O grupo gritava palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro. A polícia militar acompanhou toda a manifestação, que não teve registro de confusão. Depois de quase duas horas de concentração, por volta das onze da manhã, os manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro saíram encaminhados aqui pela rua Presidente Vargas. Com cartazes e bandeiras, eles gritaram palavras de ordem a favor de várias instituições, como as universidades federais. A maioria deles usava máscaras. Ao longo do dia, quem não foi às ruas também se manifestou com panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto os manifestantes se reuniam no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participava de um outro ato, em Brasília, onde discursou para os manifestantes. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade.